Fala aí pessoal, bom dia, aqui é o Mecânico Parceiro É o seguinte galera, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dúvida que muitos deixam nos comentários com nós É o seguinte, qual que é a dificuldade em ter um Ford hoje? Qual que é a dificuldade que a gente vê aqui, muita gente, pelo Brasil todo? É o seguinte, eu gosto muito da marca, dos carros, trabalho muito com eles, até hoje faz parte do nosso dia a dia aqui Mas é o seguinte, na nossa opinião, que a dificuldade em ter um Ford hoje é o seguinte É encontrar serviço especializado, tanto mão de obra quanto peça Na nossa opinião é isso É serviço especializado, tá difícil, as condicionárias fecharam, entendeu? Então na nossa opinião, a dificuldade em ter um Ford é encontrar serviço especializado E encontrar peça de fácil, vamos dizer assim Encontrar peça com facilidade de marca original, entendeu? A dificuldade é essa Às vezes a gente tem que encomendar, não tem condicionário na cidade Então a dificuldade pra nós, que a gente tá vendo, é isso Mão de obra especializada, não tem condicionário E a peça tem que ficar encomendando em outras condicionárias Nós vemos isso como uma dificuldade, beleza? Fora isso, o carro é excelente, confio, gosto muito dele, entendeu? É um excelente carro Eu, na minha opinião, recomendo a todo mundo, entendeu? E é um excelente carro Em relação ao carro, a marca não tem o que reclamar, entendeu? Esse aqui nós estamos aqui com um casinho aqui, 1.0 2019 Já com o somzinho mais novo, carrinho top demais Então no mais é isso pessoal Foi só uma troca de ideia pra vocês aí Pra saber a nossa opinião em relação a isso Em relação ao carro, não tem o que reclamar É só questão mesmo de serviço, mundo de obra especializada Beleza? Então no mais é isso pessoal Um abraço a todos aí Se eu lembrar de algum detalhe, eu deixo na descrição aí Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!